ALELUIA, 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 ALELUIA ALELUIA, ALELUIA ImJurja, o mundo mecesse... Atenção, pessoal. A batalha está prestes a começar. Provavelmente eu perco de que forma. Fazer então assim. Nossa, play. Próximo turno eu pego isso do escudo divino pra ele. Parece bom. Parece nice. Participei, mas não tive tempo de desenhar. Tem pessoas que desenhou, mas não sabe desenhar. Ainda não acabou. Essa peça bem da hora, hein, mano? Ainda mais se eu pegar cedo. Será que eu me interesso por ela? Bom, isso vai acontecer de que é fato. Eu gosto bastante dessa peça que apareceu, hein? Não sei se é broken. O rank 6 está um pouco esquisito de ir atrás. Tem umas festas boas no rank 6 também, mas dragões trolam um pouco. Eu acho. Não desista. Estamos juntos nessa. Mas talvez eu acho que tem que ir por 6, né, galera? É a vida. Numas pensadas. Boas-vindas de volta com a noite. E aí E aí E aí Se aí não, sobre isso aqui, vai embora lá. Um pouco esquisito Eu não peguei o Murloc Esse é melhor que o Murloc Não conseguia pegar o Murloc Não tinha ouro Pra usar o poder herói, pegar o Murloc e pegar essa peça Pro um ouro de ouro, não dois Não descubra né, então teoricamente Ai 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 Próximo turno hein Ele cansou do Lost Ark Meu Deus Tô vendo as cartas do BG Acho que eu tenho que ver durante a live lá mesmo Queria dar uma pensada antes Mas eu não vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo É muita informação Muita informação Cansei do Lost Ark? Não galera Tá aberto Tá aberto Tô jogando enquanto eu jogo Artstone Tô lopando lá Vai lá Nossa, não vem ter nome Parabéns Tá E agora? Senhor Snacker Valeu pelo Sub É bem esquisito Suponho que é o Caligus Mas É bem esquisito Tudo parece bem esquisito Não sei se isso tá bom não hein galera Parece meio ruim Parece meio muito ruim Não deixe de se aquecer Opa na próxima e reza Tá bem reza mesmo Bom, o Rank 4 É o Rank que tem mais dragão Dragões bons Nice, tamo ganhando Very Pog Tem que ser humilde aqui Nice Ok Ó, aqui é rezar Dá pra essa um monte de Rank 3 Pra mim usar isso Eu preciso melhorar o status do dragão agora Tamo quase lá galera Tem um 412 na mesa Vocês tão falando Ó, um pouco afurado aqui Então foi ruim Bons hits Bons hits Bons hits Ganhamos Ó lá o 412 Como vai Você achou da saída na era? Fantástico né Só agradecer Bom, eu não vou ser ganancioso aqui Ou será que eu vou? Afinal eu tô ganhando Se eu vender Eu posso vender 2 Nossa, é muito ruim vender 2 Né? Fim Próximo Stop Murible Infeliz Música 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 O que é isso? 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 Dois ranks 5 vai ser difícil, né? Então... Caralho, mano. Uma trinca. Certo. Certo. Agora a gente vai. Agora a gente vai. Tá convendo a Nodina aqui? Só pra crescer mais um pouco? Imagino que não, né? Uau! Então... Valeu, Catarro. Que bom que alguém se diverte com isso. Alguém tem que rir nisso aí, né? Alguém tem que tá rindo nessa história, velho. Que eu não tô, velho. Eu não tô me divertindo não, velho. Só um pouco mais. Beleza. Preparado pra essa clipe. Tá batendo é ruim, mas beleza. Bora. Com hits. Já segue. Tão pisando nesse cara. Esse cara tá fraquinho. Tá fraquinho. Chance alta de letal. E os Dagoberto começam a tremer, velho. Os Dagoberto começam a tremer, velho. Não é possível, velho. O Tadeu tem muita sorte. Ok, será que o... Será que agora é o Galakrond de Itapica? Eu não consigo acreditar que Galakrond de Itapica não, velho. Acho que eu dei um pouco de Hi-Ho mesmo. Eu nem sei se eu uso pro poder heróico alguma coisa. Suponho que eu posso. Tem Grit Guerra no rank 6? Tem a Amálgama e o Cozinheiro, né? Tá aí, foda-se. Um pouco de desperdício, mas... Bora aí. Tá dando mais... 20 mais 20 pra minha mesa. Pog. Muito Pog, muito Pog. Hi-Ho, certeza. Hi-Ho foi pegar um Calygus no Early Game? Olha que foi um Hi-Ho. Bom, o segundo Kalligos poderia ter demorado muito para aparecer. Está forçando a barbatana! Mas eu não estou tão gigante assim para um 12º turno, honestamente. Eu não me sinto gigante não, pelo menos. O cara já está começando a apelar aqui. Eu comecei bem. Adoro isso. Tive sorte. Divino. Tenho hit. Está ganhando aqui. Belo hit. Nice. Acho que eu acertei 70%, hein? Very nice. Os Dagoberto estão como, velho? Sequência de high roll com os low roll do cara. Eu acho que o pessoal deu azar, velho. Eu não enfrentei ninguém. É absurdo por enquanto. Essa Janice, teoricamente, deve ter crescido bastante, velho. Teoricamente. Eu posso ir para bat aqui, né? É, bora lá. Eu não... Mano, 13º turno, eu não estou grotesco aqui, né? Estou bem. Definitivamente, eu estou bem, por causa das Nadinas. Mas grotesco eu não estou, velho. Peço no terceiro turno, piratas estão 200, 200, velho. Mano, honestamente, é bem esquisito se eu não matar ele aqui, velho, né? Agora que eu dropei a segunda Nadina. Bora aí. Ai, 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 ai. Ih, galera. Olha lá o que eu falei. Olha lá o que eu falei. Putz, você tem isso, velho. Ai, 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 Rosane. Ai, ai, ai. Falei que não estava grande. Eu avisei vocês. Tudo bem. Bom, eu sei como dá para ganhar disso melhor. Sabe de... Talvez eu morri aqui. 1,9. Nice. Ok. Eu tinha 19. Ele tinha 1. Ganhou, né? Está certo. Beleza. Letra go. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Um. Um. Para. Um. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma